Utilizar a vírgula da maneira correta pode ser uma dor de cabeça para muitas pessoas. Porém, na aula de hoje, você perceberá que a vírgula não tem mistério. Pois é, você aprenderá 7 regras simples de como utilizar a vírgula do jeito certo. Você está no canal Português Sem Enrolação. Eu sou a professora Liz e eu estou aqui para te ajudar. Vamos começar! A vírgula é o sinal de pontuação que exerce muitas funções. Por isso, é tão comum encontrá-la nos textos. Mas, calma, a vírgula não é tão difícil como dizem por aí. A vírgula nada mais é que um sinal de pontuação que indica uma pequena pausa. Isso quer dizer que eu preciso respirar sempre que encontrar uma vírgula no texto? Não! Na verdade, é um conceito errado. Lembrando que eu tenho uma aula completa sobre como usar a vírgula, viu? Está passando no card agora, mas também deixarei o link na descrição para facilitar para você. Na aula de hoje, você aprenderá 7 dicas rápidas, mas importantíssimas para não errar ao utilizar a vírgula. Preste muita atenção para entender tudo corretamente, tudo bem? Devemos utilizar a vírgula para isolar vocativos. Ou seja, quando você precisa chamar a atenção do seu interlocutor. É um termo que indica o chamamento, invocação e interpelação. Veja os exemplos. Pedro, vírgula, não jogue até tarde. Venha, vírgula, filho, vírgula. Está na hora de sair. Não coma tão depressa, vírgula, garota. Observe que o vocativo pode aparecer no início, meio ou no final das frases. A vírgula, nesses casos, é obrigatória. Utilizamos a vírgula para listar elementos. Então, quando a frase traz vários itens após o outro com a mesma função sintática, devemos utilizar a vírgula. Por exemplo, viajei para a França, Holanda, Coreia do Sul e Inglaterra. Hoje eu comprei maçã, laranja, abacaxi e uvas. Marina, Clara, Luana e Júlia são as minhas melhores amigas. Então, perceba que a vírgula está separando os elementos. Utilizamos a vírgula entre o aposto. Aposto é um termo que explica ou que se relaciona com um termo anterior. Veja só. Lucas, irmão de Juliana, está estudando bastante. Eu estou explicando que Lucas é irmão de Juliana. Marcelo, professor de matemática, gosta muito da minha turma. Observe que eu estou explicando que Marcelo é o professor de matemática. Joana, a vizinha do sétimo andar, está planejando uma festa. Eu estou explicando que Joana é a minha vizinha do sétimo andar. Então, quando eu explico, esclareço, eu também preciso utilizar a vírgula. É muito importante, viu? Devemos utilizar a vírgula para isolar elementos repetidos. Por exemplo, estou com muita, muita, muita sede. Lindo, lindo, lindo trabalho. É bem fácil para você lembrar, né? Se for repetir elementos, utilize a vírgula. Devemos utilizar a vírgula para isolar os advérbios sim e não quando iniciam uma oração dando uma resposta. Veja bem. Sim, vocês são os escritores de destaque. Não, estou quase chegando. Devemos utilizar a vírgula para isolar o nome do lugar numa data. Florianópolis, 15 de fevereiro de 2020. Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2022. Também é bem tranquilo, certo? Utilizamos a vírgula antes de conjunções adversativas. Epa, você não se lembra do que é conjunção? Eu tenho uma aula completa no canal, viu? Se você quer ficar fera na língua portuguesa, eu recomendo que você dê uma olhadinha nos vídeos do nosso canal Português Sem Enrolação, porque eu posto muitas aulas que, com certeza, vão te ajudar. A aula sobre conjunção está passando no card agora, mas também deixarei o link da aula na descrição para você assistir depois, combinado? É muito importante. Mas, para resumir, as conjunções adversativas indicam oposição e contraste dentro de uma mesma oração. Ou seja, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, ainda assim, mesmo assim. Veja os exemplos. Devemos utilizar a vírgula antes da letra E, quando as orações coordenadas possuírem sujeitos diferentes. Por exemplo, Observe que no primeiro exemplo, eu tenho dois sujeitos, eu e ele. No segundo exemplo, eu também tenho dois sujeitos, Fábio e Aline. Sendo assim, eu acrescento uma vírgula antes da letra E. Viu como é simples? Basta praticar bastante e prestar muita atenção ao escrever. Quanto mais escrevemos ao longo da vida e praticamos a aplicação correta da pontuação, mais fácil fica usar a vírgula do jeito certo. Então, treine! Se você está aqui até agora, comente hashtag vírgula fácil, porque assim eu saberei que você assistiu a aula até o final, combinado? Esta aula foi um resuminho das regras, mas, lembre-se, se você deseja uma aula completa sobre a vírgula, link na descrição. Gostou da nossa aula de hoje? Então, deixe o seu joinha, porque ele motiva muito a continuar trazendo mais aulas pra você. Inscreva-se para fazer parte do canal e ative o sininho para receber todas as novidades em primeira mão. Eu posto uma aula nova toda semana pra você aprender a nossa querida língua portuguesa de um jeito fácil, simples e com exemplos. Siga a arroba português sem enrolação no Instagram também. Eu posto conteúdos por lá que vão te ajudar. Então, até a próxima aula, tchau!